Agora a câmbio A câmbio Como é isso? Eu vou apoiar porque tem uma coisa mais É Eu não sei lá É Eu vou apoiar porque 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 Ah, tá com o escério. Ah, tá com a espécie de réla. Ah, tá com o chelo, né? É gravado. Ah, tá com o chelo. Ah, tá com o chelo. Ah, tá com a espécie de réla. E aí Tchau, tchau!